Música Música Olá pessoal, aqui é o Seels, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, WWE 2K17 em mais um episódio da nossa série favorita no canal, meus amigos neste episódio parece que vamos começar a lutar contra o Samoa Joe parece um bocadinho grande para o momento, não é? Oh my God! O que é que faz para se tornarei um Superstar de WWE? O que o Rock é coquinha? O que o Rock é coquinha? O que é isso? O que é isso? É isso? É isso? O que é isso? Oh meu Deus, estou arrepiando-me. Eu estou arrepiando-me. O que é isso? Oh meu Deus. F***. Eu morro. F*** isso. O que é isso? Eita. Ai, a concarneças! Isto é showtime, amigos. Espetáculo completamente. mesmo... . . . . . . . . No mínimo. É isso é ele! Seus, o bárbaro! Está de volta! Isto é isso. Queremos ver como você faria contra um verdadeiro Superstar. Veja o que você pode fazer contra o Samoa Joe. Isto é um verdadeiro teste. Não sei onde você está. Então, levá-lo seriamente. Deixe-me ver se... Sem verdade. Sem mentira, pois. Bem me pareceu. Toma. Toma. Anda cá, gordão. Anda cá. Ai, o gajo é mesmo largão, Zé. Que é que tu queres? Larga-me da mão, Zé. Eu sou... O BÁRBARO! Muita... Genica. Ai, se eu lhe acerto. Pô, porque é a rasca do meu cotovelo. Toma. Toma. Anda cá, papá. O gajo é que me agarrou. Já está todo amassado. Ai, é que selo que levei agora. Ah, come on, Sills. Sills o BÁRBARO. Sills o BÁRBARO. O Samoa Joe não parece que está para brincadeiras, amigos. Oh my fucking god. Como é que aquela bola de pelo me acertou com aquele pontapé, amigos? Não, Jesus. Anda lá, barbuças. Onde é que eu tenho a BARBARO, amigos? Tinha a BARBARO para as costas. Oh... Não, não vale a bote disso. Submission. Oh, já está bonito. O que vale é que é a mesma submission do ano passado. É a mesma submission. O Sills o BÁRBARO se arrascou no... Agora já é hipo ao vivo. No WWE 2016, ou no WWE 2016, ou no WWE 2016, ou no WWE 2016. Oh, no WWE 2016. O Sills o BÁRBARO se arrascou nos primeiros tempos. Não. Não. O que é que diz isso, amigos? Como é que o homem pega ele assim? Ele é o BÁRBARO, Sills. Claro. Ele é o BÁRBARO. E a viram? Parece que foi com o vendo. É, este homem tem truques baixos também que vocês não conhecem. Ok. Não deixe ele agora. Como estava a dizer, no WWE 2016, vocês tiverem imensa dificuldade a ultrapassar as submissões, mas depois, com o tempo, fui aprendendo. Ainda bem que eles agora têm a mesma técnica. Aí, às vezes, isto é brutal. Olhem para isto. Peço que pegou numa tábua de 20 quilos, quando isto tem 100 e tal ou 200. Show me something. Oh, sou o BÁRBARO. Show me something. Show me something. Calma. Bem arrijados as costas. Olhem um gajo de bando doce. Ai, colteline! Oh, my God! Oh, Tills! Levanta-te, por favor! Tinha-me safado, se não estou aí. Ah, puxa-feira. Agora lixas-te. Anda cá, gordão. Anda cá, gordão. Oh! Bonito, bonito, bonito de se ver, amigos. Bonito, bonito de se ver. Está um pouco mais fluido. Isso está sem dúvida alguma. Eles trabalharam. E era importante. E eu queria ver isso. E por acaso... Ah, de sério. O Samuel é um perito. Bora, olha. Olha aqui. Perito em submissões. E aqui já desgastaram bastante. Estão lá. Estão lá. Não dá pra... Mandar para a boca. Andou aqui, ô Papá. Andou aqui ó Papá. Andou aqui que eu acho que estou a acometer estas escadas. Ahn? Como é que é isso? Olha o curto. Agora tenho outra câmera. Andou aqui. Andou aqui que estas escadas vão ficar moldadas à tua gordura. Andou aqui que estas escadas vão ficar moldadas à tua gordura. Andou aqui que estas escadas vão ficar moldadas à tua gordura. Olha! Oh my god! A sério, Seuss! Anda, bárbaro, bárbaro! Olha, o gajo! Está a ser mais bom para os três? Estão ali? E já vou tratar de vocês também! Estão ali! O azulinho já foi! E os outros dois é a seguir! Irmados e monstros! Oh my fucking god! Tem uma canelada ali no... nas... Oh fuck! São monjo! Já estou forte, meu! Deixa-me! Deixa-me! Está feito? Um! Calma! Onde é que é o papá? Isso é certo! Olha, olha! Sai daqui, meu! Deixa-me! Mas aqui que isto tem pouco espaço para a gente, tu és gordo para caraças! Vou dizer com quantos paus faze-me... Uma canels! Anda, se eles ficam sem barrasca do braço, meu! Anda lá, faz lá isto que não deve ser! Aí está ok, não tem nada a que saber! Bora, levanta-te, levanta que eu tenho aqui outra coisa para ti! Anda! 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 Anda aqui! Como é que este homem pega neles? Este bárbaro é demais! O bar da praia é uma menina! Bora! 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 Eu não posso assistir esses olhos! Oh! Oh! Boooo! Está feito! Zé! O Homem da Barbixa! Ilumina com os mosques que ele só precisa! Tu! Oh! Come on! É que tinha tudo para ser perfeito, amigos! Porquê que não pode ser logo à primeira? Mano! Ai! É mesmo em cima da gordura! Que ainda tenho! Que ainda tenho! Agora foi! Só daqui! Oh! Como é que chama isto? Ah, a sério? A sério? Ui! Ui! Não! Não! Só daqui! É isto é o quê? Como tu gostas! Como tu gostas! Conte-me algo! Faça isso acontecer! Isso! Isso! Anda aqui! Anda aqui! Eu vou fazer... Adominal contigo! Adominal não! Estou a fazer em pernas! Ai! É um aumento da esquerda da força das pernas! Não está? Ema? Ui! Ah! Sério! Se tu foste com o meu jeito! Olha para isto! Deu-te logo o cabo do canastro! Ui! Vem o Pops para o Spinfall! Está bonito! Eu esquece! É que o Cezé ganha para os aços! Ui! Aquilo está um bocadinho diferente as cores! Atrofia um bocado! Ok! Nem interessa! Bora! Levanta-te por favor! Uuuu! Será que ele vai fazer o signature dele? Oh my God! A sério, Cezé? Diz-te ter feito o teu signature! Oh my God! Ele veio com aquele gajo todo em cima! Não... Não, não, não! Vá lá! Cam on! Seres o bárbaro! Preciso se levantar por favor! Ui! Olha a minha cabeça 검 clássima! Estou-me tanto! Está quieto meu! Está quieto! Vou ter tempo para sempre! Agora é que acabou-se a brincadeira, seu gordão! Vai lá comer as tuas bifanas! Vai buscar o vencedor ao caminho da pinfall! Oh meu Deus, esta música deixa-me em ecstasy! Hum, curtiste? Amagreceste dois quilos, ainda percebeste. Vai lá que não é uma bifana, vai, pira-te! Ok, bem-vindo. Ainda tem um lugar para melhorar, mas uma performance decente, sem o menos. Continua fazendo o que você está fazendo, filho, e você será um superfícieiro de WWE, em nenhum tempo. Vá lá e dê um descanso! Oh meu Deus, amigos, combates complicados, não é? O que é que tu achas, bolhote? Hã? Aumento os piercings. Obrigado pelo excelente feedback, amigos, no episódio passado, no primeiro episódio. Deixem igualmente neste, é muito importante que vocês deixem likezão para apoiar o Silvio. Quanto mais apoio a WWE tiver, eu garanto-vos que mais episódios de WWE vão ter, amigos. Não é um, dois por semana, vão ter mais. Quanto mais apoio, mais apoio, mais episódios. Ok? Bora! Partilhem com os vossos amigos! Vamos reventar! Um, dois, 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 dois. Self-Formation Tutorial! Bora lá, anda lá, anda lá, anda lá, anda lá. Não gostas de muito conversa e pouca ação. Vocês gostam de ver os do chão. Terrível. Oh meu Deus, estas cacete matam. Estão mais andando aparecendo. Estão mestres do microfone. Que é tão bonito. Que legal! Que legal! Que legal! Finalmente! O universo é maior do que a vida, e você também precisa ser maior do que a vida, para ganhar pela população. Se você meeeeel, se você meeeel, você é o herói. O que a rock está cozinhando! Coocando! E você dá-lhe um vilão que não acredita. Quero que eu preciso ganhar o título, e eu não preciso para você voltar. Eu sei, eu sei que eu estou a mão de trampa. Idiote! Às vezes, a música se tornou o battlefield. Há apenas um palavra que te descreve! Você nunca me derrubou, porque você não pode me derrubar, porque eu sou melhor do que você! Segue-me! Segue-me! Você me respeita porque eu vou ser a face da sua companhia! Mas não importa como você decidir cortar a sua promo, uma regra que mantém a verdade. Convict iria a casa. Alistair 316 diz que eu acabo de ferrar a sua ass! E o milion! E o milion! O champ está aqui! John Cena! O champ está aqui! Kurt, The Rock. Uuuuuh! Ok. Ser um Superstar de WWE não é só sobre ser um bom campeonato. Você tem que ser charismático. Nós vamos deixar-te fazer a sua primeira promo hoje. Ou pretendermos ser a população. Eu vou te dar um pedaço de advogado. Cada população em cada cidade é diferente. Colocar uma boa promo é tudo sobre trabalhar a população. Segue isso em mente. É muito importante amigos. Acho que quem não está mesmo por dentro da cena de WWE. O Silvio agora já percebeu um pouco de imagem. Antigamente nem ligava a isto. A importância que tem um computador com um microfone na mão. É importantíssimo. Mexe com o público. Isso é o que eles querem. É o que traz público ao estados. Este show é o que vocês escolheram durante a promo. O universo do WWE vai reagir diferente. Basicamente no qual você escolhe. Passe R2 para acessar suas habilidades. Este é o time meter. Você tem uma certa quantidade de tempo para decidir o que você quer dizer. Deixando o tempo inspirar. Ok. Não podemos deixar o tempo aqui porque ficamos embaraçados. Este é o promo HUD. A barra de cima vai ficar azul. Aprove-se. Ah ok. Quer dizer que estão a curtir né. Fazem ao meu favor. Ficam ao meu favor. Se ficar vermelho. Quer dizer que estão contra mim. Amigos. Sabem que este é o que está em inglês. Já os outros o Silvio sempre trouxe em inglês. É uma maneira. Se eles tentam sempre explicar ao máximo para o português. Como é que eles não percebem o inglês. Mas é uma maneira de vocês irem percebendo. Aquelas palavras que vocês têm dificuldade. Vão. Se tiverem esse trabalho amigos. Vocês vão aprender só com isso. É assim que o Silvio aprendeu muito o inglês que sei. Foi nos jogos. Ler. Nas coisas que tinha dúvida. Ir ao tradutor. Traduzir. Juntar palavras. E perceber. Ok. É importante. E deixo aqui a dica para vocês. Há quatro tipos. Há dois tipos. Não. Aliás. Há quatro tipos. Público. Há o familiar. O amigável. O hardcore. Respeitável. E desrespeitável. Há qualquer noite. Há quatro tipos. 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 Seis prontos? Há quatro tipos de público. Há quatro tipos de público. Há três tipos. Você pode se sentar ao redor e gastar toda a vida esperando o seu tiro ou você pode apenas man up and take it and that's what I'm doing I'm tired of waiting around for my opportunity Tired of letting every chance in WWE flip way and f*** you f***ing motherf***ing's incapated shit Amigo que estou aproximado vendo o que quer dizer? Estou cansado de andar a procura de uma oportunidade, tipo ele está a ensinar The authority doesn't think hard, I'm behind grinding sky, I do this for all for you If you notice, they are getting red, friends The red bar is going up, so I think it's not good Everybody from Little Rock, Kansas to London, England knows what match I want So it's about time the match is made, we've been crossing patch more than we have wanted But I think that fate is a way of telling us what needs to happen So let's stop ignoring fate and let's do the things I don't think I've ever had a crowd as good as you guys, you get me? I came out here to say what I had to say and you were listening to every word I could have asked for a better group of people than yourself, thank you WWE Universo I have to say what you're doing Is that what you're talking about? Basically it's the assumption What do they want to do, what do they want to do with this game? What do they want to do with this game? The guy doesn't feel like I'm not interested Amigos, if you think of anything, you've seen that, about English and American people If you're in the future, the next person O que é que eles querem com isto? Se é que isto... Quer dizer, mas não teremos perguntas, já havia aquela entrevistadora chata para caralho, não é? Tipo, se eles andavam ali, é claro, é muito básico. Será que eles evoluíram a cena? Parece que sim. Vamos ver até que ponto as reações do público a nós. Parece que vamos ter mais vezes o microfone na boca. E não é só falar para uma entrevistadora. Vamos poder interagir com o público. E parece que é brutal. Vamos ver, amigos, o que é que está. Oh my God. E parece que vamos terminar por aqui o episódio, não é? Já está bastante grande. E vamos deixar este combate contra o Enzo Amore para o próximo episódio, amigos. Que pode ser muito rápido. Basta vocês deixarem um likezão. E quanto mais apoio este vídeo tiver, mais rápido sairá o vídeo. Já sabem, amigos, não custa nada. Já sabem que isto sem vocês também não tem graça nenhuma. Até à próxima. E fui!